A Renata Coelho Botei é poetisa. Entre outras coisas, essa mulher é uma caixinha de surpresas. Porquê que tu és poetisa e não és lavadora de janelas, por exemplo? Há alguma coisa que explica essa tua propensão para a prisia? Podia ser ladrelhadora, por exemplo, acho que é uma coisa bastante bonita. Acho que sim, é uma atividade bastante poética. E há um grande livro do Lars Gustafsson que se chama O Gladrelhador. Não tenho uma explicação para isso. Nasci no meio de livros, os livros sempre fizeram parte do ar que respiro. A minha relação com a literatura é uma relação muito antiga, tanto é a idade que eu tenho. Fui muito antes leitura e só depois é que comecei a achar piada a um certo jogo que as palavras permitem e durante algum tempo escrevi coisas que não tinham interesse absolutamente nenhum e depois consegui coisas que poderão interessar algumas pessoas. Tão simplesmente como poderão ser uma grande treta para a maior parte das pessoas. Mas também não me preocupa nada a isso, francamente. O que é isso, por exemplo, quando escreves? Olha, preocupa-me respeitar as palavras. Fazer com que elas posem o papel com respeito para o papel. Sempre aprendi a um ensinamento caseiro de que devemos ter muito cuidado e muito respeito para o papel. As palavras doem no papel. Portanto, temos que as usar com contenção e no sítio certo, da forma certa. E é isso que procuras fazer? Sim, é isso que procuras fazer quando escrevo. Algumas vezes conseguirei... E sentes que concebes? É isso? Pois, olha, isso é uma resposta... Eu acho que, na verdade, nunca consegui completamente. Porque eu penso que a escrita, como a pintura, nunca está pronta. Agora, o que poderá acontecer é que umas vezes nos aproximamos mais de alguma coisa que nos soa bem. E, de vez em quando, é isso que me acontece. Eu aproximo-me um pouco. Não, quer dizer, tenho um livro... Em 2001 publiquei um livro fora do mercado, que foi de entrega mais ou menos restrita. E depois comecei a colaborar, essencialmente, com revistas de poesia, sobretudo com Atelhados de Vidro, uma revista do continente, que pertence à editora Averno. Penso que, provavelmente, sairá um trabalho meu até o final do ano, mas também não tenho a certeza, está um pouco à espera da parte da ilustração, mas tenho colaborado, essencialmente, em coisas coletivas, é verdade. E interessa-te publicar em um livro? Sim, interessa-me... No sentido de publicar livros, falar. Sim, interessa-me... Enfim, não é isso que me faz feliz, mas... Já, mas... Gostava de viver da poesia. Não, não, até não. Francamente, até não. Não. Eu gosto que a poesia pertence à minha vida de maneira muito livre. E se, obviamente, eu dependesse da poesia para comer, para apagar o teto de uma casa, já a poesia seria uma obrigação. E eu gosto que a poesia, e que a literatura em geral, seja um prazer. Prazer... Também a estrutura? Ah, não. Isso não se poderá dizer tão... Mas já fizeste trabalho de viver da... Sim, já fiz trabalhos nessa área. É uma área que me interessa, que me interessa medianamente, não é uma área que me apaixone. Desfia a Renata, para além de serem amigas, nesse momento estão a colaborar com... Para assinarar o dia mundial de um livro, aqui na Deveria Solomar. O que vocês fizerem, exatamente? O que vocês fizeram para assinarar esse dia? Podemos... Articulamos duas áreas artísticas distintas, que é a literatura e a escultura. De uma forma diferente. E eu fiz... De uma forma diferente, mas relacionada com o livro, claro. Sim, relacionada com o livro... Um tema... Sim, sim, como tema central. Menos genérico. Como não, como tema específico, quer da poesia, quer das peças, que são peças distintas, no meu caso, uma escultura e um triptico. Essa roupa que tu tens vestida, tiraste-te da tua exposição na peron ou não? Foste lá levar um bocadinho de... Se calhar, se calhar. Se era vim da concha da avó. Se era vim da vestida de ferro, era um bocadinho mais complicado. Era mais complicado. Ficou. Falta. Vamos lá. Vai estar com o outro bocadinho. Tchau, calhar. Ficou. Estou cumpriado e um bocadinho. Tchau, calhar. Tchau, calhar. Todo bem. O caro é só criança com o barco, quer dizer, Obrigado.